Alexandre XRE 300 estamos passeando aqui no Recife Pernambuco aqui é o bairro da Madalena se aproximando do bairro do Derby e passando por uma boca de lobo em desnível cara eu quero agradecer aos mecânicos da Tóquio Kawasaki Recife os caras fizeram a revisão top aqui na moto lubrificaram bem os cabos do embreagem acelerador ficou melhor do que nova show de bola acho que quando vem nova a lubrificação é só meia sola ali só enganação né agora os caras lubrificaram de um jeito que tá uma seda gostei não decoro o nome do pessoal desculpa aí eu sei que tem um que é amigo de Pânico da Norte cara gente fina maguinho lá novinho a turma sabe trabalhar velho meus parabéns e limpinha cara a moto ficou limpinha a coroa ali a coroa da transmissão tava bastante suja não achei que tava preta tá limpinha tá branquinha a coroa gostei gostei E a média de velocidade aqui é muito baixa muito baixa mas tem que ser né é uma grande cidade Recife é uma metrópole e se no centro urbano aqui andar rápido só vai dar acidentes e estamos no bairro do derby no rio capibaribe aqui é o quartel general da polícia militar e mais à frente a praça do derby tem essas estações aí da do sistema de transporte público BRT e mais pra cima e mais pra fora A cara do carro fica pra lá e pra cá, mudando de faixa Tá bem danificado, viu, as estações Tá cheio ali Cara, o BRT até é legal de andar, viu, tem ar condicionado, o ônibus é confortável O intervalo entre ônibus não é tão grande Mas experimenta ir pra uma linha de ônibus do subúrbio pra tu ver O ônibus desconfortável, demora muito Lá perto da minha casa mesmo, demora 40 minutos O intervalo entre um ônibus e outro Imagina, tu sai pra resolver uma coisa urgente Ah, acabou de passar um Esquece, né Esquece o compromisso, deixa pra lá Aí você tem que apelar pro Uber Aí você vai e chama o Uber Como é que acontece? O cara do Uber cancela Cancela a viagem Suburbo é assim Pro lado de cá Esses carros vão tudo entrar aí Agora eu vou voltar pra direita Porque na esquerda vai ser faixa exclusiva de ônibus E aqui já estamos saindo do bairro do Derby Entrando no bairro da Boa Vista Acredito que um dia Isso aqui era uma bela vista Não é uma boa vista Mas vamos procurar uma boa vista Ah sim, tem um O nome dessa avenida é Avenida Conde da Boa Vista O que será que esse Conde andou fazendo na sua época, hein Quero mandar um salve pro Pro Fábio Do canal J Fábio Ele é lá de Aracaju Salve, Fábio Ali à esquerda é exclusiva de ônibus Ônibus e táxis Esse corredorzinho aqui é o que sobrou Pro transporte particular E tá certo A preferência tem que ser transporte público Olha aí o BRT Hoje em dia ainda pode ser que o transporte público não seja de qualidade Mas tem que se buscar Tem que procurar Você vê o trânsito parado na frente Não tem por que não dar a vez pro pedestre Mesmo que ele esteja atravessando fora da faixa E estamos aqui no bairro da Boa Vista Ali na frente tem um edifício redondinho Soledade Hoje é uma sexta-feira São três e cinquenta e três da tarde O Recife tem construções bem antigas Olha aí esse prédio amarelo aí na sua esquerda A exemplo Tem algumas reformas aqui Aqui eu acho que inverteu Teve uma reforma aqui Eu não me dei conta que aqui talvez seja faixa de ônibus Então vamos lá Faz um tempinho que eu vim por aqui pelo centro do Recife Cada prefeito que entra Ele quer mudar aqui as regras de trânsito Aí gasta milhões e milhões pra reformar essa avenida aqui Ou seja, cada prefeito quer fazer uma reforma pra... Já sabe né? Precisa falar Vamos bem devagarinho por aqui Porque é muita gente na rua Viu O pessoal nem sempre toma cuidado ao atravessar Deixa eu ver se tá gravando ainda Continuamos aqui na avenida Conde da Boa Vista Centro do Recife As calçadas lotadas Muitos ambulantes Cada espaço Cada metro quadrado é disputado aqui Muita sujeira Muita sujeira O pessoal aqui em Recife Não todos né? Muitos jogam lixo no chão Isso é muito triste O que é que eu faço? Eu quando eu tenho Estou andando nas calçadas Que tem algum lixo né? Um bombom, uma bala Eu coloco no bolso Eu dobro ela bem direitinho Pra não sujar o meu bolso Que tem aquela melequinha Você dobra ao contrário E pronto Coloca no bolso Aí quando chegar no Proximar um lixeiro Você vai lá e coloca Cuidado aqui Velocidade aqui é limitada Se não me engano Essa ponte aqui Essa ponte é a do Arte Coelho Doze minutos Recife, Veneza Brasileira Olha aqui dá pra ver Olinda No Alto da Sé Pra ver o Farol O vídeo tá ficando longo Acho que eu vou ter que dar um corte No vídeo aqui Esse foi bonito cara Só falta ser Cuidado Só falta ser melhor cuidado Pelos Seus habitantes Olha a ponte de ferro Quando eu passo ali na Casa da Cultura Eu fecho o vídeo Mais uma vez Mandar aquele abração Pros mecânicos Lá da Tokyo Kawasaki Recife Lá na Bairro da Imbiribeira Na Avenida Mascarenhas De Moraes Mandar um abraço aí Pro Felipe Felipe que toca Esse negócio aí Da Kawasaki Em João Pessoa E em Recife Você vai ver a Casa da Cultura A sua direita Mais à frente A partir daqui Pera aí Ali atrás Bem arborizado Por aqui Olha lá Pra quem tá começando A dirigir A pilotar A loucura Olha a estação Do metrô Recife A direita Assim que esse ônibus Sai da frente Bonito né Tem uma fonte Aqui na frente Show de bola Meu velho Então vou fechar o vídeo aqui Valeu Obrigado por acompanhar o canal Continue acompanhando Nossos vídeos Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma